Olá, meus queridos! Hoje trago-vos mais um vídeo aqui com a Bia. Toda a gente já conhece. E nós hoje, peraí, primeiro tenho-vos aqui uma coisa. Estão a ouvir? É a Kuki e a Rosie. Nós já a vamos mostrar, mas não conseguimos pará-las quietas. É impossível. É impossível, portanto, vocês vão ouvir tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Pronto, não dá. Não é Kuki? Não dá, amor? Não dá? Anda cá. Anda cá, vamos mostrar. Estão aqui elas. Olha, olha, olha. Olha, olha. Pronto. Ai, meu Deus! Vá, para a cama vais tu, para o chão vais tu. Pronto. E nós hoje, o que é que nós vamos fazer a Bia? Tens que explicar. Nem sei. Eu ligo, basicamente eu liguei onde há a Bia. Vens gravar um vídeo comigo amanhã. Vais comer coisas horríveis e ela obrigou-me a dizer isso. Porque eu disse que era surpresa com o momento que ela disse se não gravava. E basicamente é isso. Portanto, nós temos quatro perguntas cada... Só porque ela ofereceu o jantar. Sim, eu disse que oferecia o jantar. Que vai ser feita pela dona Otília. Mas basicamente nós temos quatro perguntas cada sobre uma da outra, não é? Eu vou fazer sobre mim e ela vai fazer sobre ela. E se ela errar as minhas perguntas, ela tem que comer. Se ela acertar, eu tenho que comer. Nós temos aqui várias latas. Não vos consigo mostrar, mas nós não sabemos o que é que são. Não, foi a Cláudia e a minha mãe que escolheram. Tem números e nós temos aqui os números aqui dentro. Portanto, isto vai ser interessante. Então, Pouquinho, já estás a pensar em comer, não é? Portanto, quem começa... Vamos fazer a pergunta, professora. Pedra. Que atrasada. Eu até estou nervosa. Pedra, papel. Segura. A minha três. Não, não tenho aqui o dia todo. Eu pergunto primeiro. Portanto, esta... Vamos começar por uma semi-soft. É uma vergonha se tu não souberes isto. Quantos subscritores tenho? Não tens que dizer o exato número, mas pelo menos por milhar. Tens que saber. Por milhar. 140. Acertei. Não. 158. Estou quase nas 160. Tens que saber. Estou tão contente. Vergonha. Não sabes. Vergonha és tu que grande pergunta é essa. Qual é o número? Seis. Seis. Ih, é tipo top. Isto é o quê? Afinal não. Estão aqui coisas boas como coisas más. Atenção. Cuidado para não perder. Gomas não estou a ver, de certeza. Nem chocolate. Por que é que mexeste nos papéis? Não, estou aqui. Tenho calma, não te estou a enganar. Pois é. Isto aqui 100% quer. É fruta, não é? Não, eu vou ficar boas chateada. Parece uma lata de fruta. Será a pergunta que dizias que era óbvia? Não. Vamos lá. Mas precisas de ajuda, Bia? Não. Ah, ela está olhando na casa. E bem cortadinho. Estou descartido. Que injustiça. Que injustiça. Estou chateada. Estou bem chateada. Estava chocolate. Parva. Vá, pergunta. Vá, dá-lá de policiar. Também quero um bocado. Também quero um bocadinho. Esta é a verdadeira vergonha. Eu já sei esta pergunta e estou bem chateada. Qual é o meu nome completo? Estou bem chateada. Beatriz. Almeida. É, ainda não acabei. Beatriz. Isto é uma vergonha. Nós ficamos tipo lá, sei lá, quase uma vida inteira. Eu sou bem má amiga. Eu sou bem má amiga. Só sabes onde ou não porque é vergonhoso. Senão não sabias. Calma-te. Beatriz. Eu saio das duas. Por isso. É fácil. Beatriz. Gaspar. Não. Beatriz. Podes-me dizer o primeiro nome. O primeiro nome. Uma letra. Mas já não ganhas. Vai, era o quê? Com ser de cão. Beatriz Cardoso. Gaspar. O meu irmão tem esse nome no Facebook. Mas eu podia ter ido pesquisar quando tu me disseste. A pergunta eu não fui. Estou honesta. Anda. Come. Estou cheio da mesa. Número 1. Minual. O número 1 é o quê? Espero que seja comida de cão. Não, isto parece fruta. Eu aposto que isto é pêssego. Ai não. Isto é comida de cão. A minha irmã está a olhar para mim. Isto é comida de cão. Não, 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 não. Isto é comida de cão, Bia. Não, não é. Hummm. 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 A te vista é o quê? Aquele lado eu estou a ter que não é. Isto é comida de... O que é que é isto? Feijão. É feijão. Feijão de manteiga. Feijão de manteiga. Feijão de manteiga? Não. Não o te fez olhar para a Cláudia porque ela não te fez nada. Eu apareci no vídeo? Apareceste. Primeiro vídeo oficial e tu apareces. Foi do Chantilly. Diz-me que sim. É. Como é que se chama? É que é uma burra. Tipo, faz uma pergunta e nem sabe qual é. Não, eu sei qual é o vídeo. Eu sei o título do vídeo. Agora não tenho a certeza. Daí. Do vídeo. Agora eu não tenho a certeza. Mas tens a olhar porque não pode ser. É igual. Eu já respondi. Ah, qual é? Então. É que se chama-se Quem me conhece melhor. Entre ti e a Cláudia. É, deixa eu ver. Eu não acertou. Esta era uma pergunta que eu pensava que tu não ias saber. Como? A tua boa lixa. Espera, espera, espera. Oito. Cooqui. Mãe, eu estou com o medo. Que sort Creio, que eu mandei peixar a ti. Vai lá. Vá lá. Não é muito bom, mas diz que não fores nada, de comão ou de gato. Está-se bem. Se calhar lá não compro. Compre-se bem. Estava a ir com a minha irmã bebista. O que queres Cláudia? Não queres? Se eu tivesse estudado, claro, o curso que eu escolhia. Gestão e Marti. Por alma de quem? Por alma de mim o quê? Nós falámos sobre isso noutro dia. Não, isso era o que tu querias que eu tivesse. Não, mas... Então espera. Não, desculpa lá. Nós falámos sobre isto. Não, eu disse que se eu ganhasse euro a milhões, tirava gestão. Então é. Se eu ganhasse euro a milhões. Mas se eu tivesse continuado a estudar, na altura, o que é que eu escolhi? O que é que eu queria? O que é que tu querias? Seram espedeira. Xiu, tu não estás no jogo. Então não se estudar. O que é que tu querias estudar? Olha, a única coisa que eu sei que tu até gostavas era de fotografia, mas isso eu não considerei naquela altura. Não, nada disso. Portanto só se fosse informática, mas mesmo assim não acho que gostes disso. Não. Não digas que é comunicação social. Não. Então é o quê? Diz, já perdi, né? Desististe, né? Já. Direito. Não. 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 Isto é mentira. Beatriz Gaspar. Beatriz Gordoso Gaspar. Isto é mentira. Não, não é? Não sei. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Nós falamos em gestão e marketing no outro dia aqui, né? Que marketing? Nunca falámos em marketing. Eu falei em gestão. E eu disse para juntar as marketing e tu achaste boa ideia. Até estou revoltada. Isto não devia te contar, mas pronto. Claro, conta. Mas deixe-te de perguntar a quem quiseres. Pois pergunta. Quero ligar ao Fábio. Liga ao Fábio. Vem relógio. Estou. Fábio. É a Glória que está a falar. Uma pergunta. A Bia, se quisesse estudar alguma coisa para a faculdade, o que é que seria? Se eu tivesse continuado a estudar, que curso é que eu escolhia? Tu. Sim. Hã? Sei lá eu. Tem a ver com o quê, pá? Tem a ver com o quê? É a gestão, não é? E a gestão. Ah, eu disse para ela, Fábio. Não é nada. Eu disse. Eu disse. Não é nada. Ela diz que é direito. Não, é a minha gestão. Toma aí. Ai, o quê? E se eu ganhasse o herói hoje, é que eu queria fazer uma gestão. Eu disse a ti que era gestão. Ah, Fábio. Por amor de Deus. Olha, tive uma conversa com o coelho no outro dia e disse-lhe isso. Pelo menos ninguém me conhece. Tchau. Malta. Malta. Tem que comer? Tipo, eu vou comer, mas isto é mentira. Até estão-me a dizer algo. Havia de sair fruta. Não. Não. Até tenho medo. Pois 3% do que é que medo é de cama. Ou é comida de gato. Chiu. Talvez já que estou revoltado. Ou é outro. Ih, este cheira bem. Ai, o quê? Eu percebi que ia cheirar-me mal. Ih, eu odeio isto. É o quê? Cornelos, eu também não gosto. Também não gostas? Tão. Está-se bem. Calma lá um cogumelzinho. Isto é tão injusto. Tira o molho. Agora, até é bom. Não sei o horário. Qual é que, para mim, é a minha peça de roupa preferida? Não contes verão, não contes outono e inverno. Casacos. Eu estava a pensar noutra, mas eu acho que tipo, se calhar tu ganhas assim. Se não fosse casacos, vai, eu vou-te dar esta, mas se não fosse casacos. Não, tu já ganhas desta, mas se não fosse casacos. Uma peça de roupa, parte de cima ou parte de baixo, mas o tipo. Uma peça de roupa. Mas uma peça que tu tens? Sim, também tenho, tenho várias dessa peça. Mas é tipo calções ou saia, camisa ou ló? Sim. Calções? É culotes. É culotes. Mas pronto, ganhaste na mesma. É que sou culotes. Ah amiga, sabe, eu utilizo bué de culotes. Isso é mais ela. Mas agora utilizo bué. Pronto, está bem, mas de qualquer forma eu vou aceitar a tua resposta. Casacos. Ela deve por casacos. Tem 500 e usa 1. Número 5. 4, 7. Então. Ah, porquê? Malta, é que nisso que ninguém precisa dizer-me. O que é que isto vê? Isto é comida de gato. Não queres saber? Isto é comida de gato? Vou jogar aos cães. Não acredito. A comida de gato faz mal aos cães. Faz? Ou é ao contrário? Se calhar é ao contrário? A comida dos cães é que faz mal aos gatos. É pá, não. É pá, até. É pá, não. Isto aqui é para os gatos chiques. Mas uma gata é chique. É pá, não. Isto foi caro? Não. Mete o copo na tua mão peça. 60 cêntimos, né? Não vou tirar mais do que isto. Olha só a banha. Ah, eu quero uma parte sem banha. Quero uma parte sem banha. Ai, vão passar. Andala, isso nem sabe nada. Isso é tão pouco. Então toma. Então toma. É minha. Comi. Mas eu não perdi. Andala, toma-te um ananás a seguir. Isto tudo? Isto é pouco. Isto. Oh, Glorenda. Lá isso é psicológico. Deixa-te disso. Anda, vá. Está. Uma mulher forte. Come isso, anda. Já não correu bem. Com a mão na mão na mão. Ai, vai. Malte, eu despico ao céu. Tens um bocado de comida. Tens um bocado de comida. Isto não fica nojo. Qual é o piscinho que eu sempre quis fazer? Tu sempre quiseste fazer. Tipo. Do nariz. Nunca. Nunca. Porque a Glória estava por as mãos. Porque ela sabe. Eu disse e ela tipo respondeu-me logo. Não é aqui, por amor de Deus. Do mamilo. Ai, Glória. É tão burra. É da língua. Aquela tem o meu muito curta. Ai, pois é. Filhinho. Não é minha mão. Leia, tu estás a ser uma fria. Ai, tu és uma amiga horrível. Uau. Não aguento mais dois. Diz-me que isto é bom. Se eu apanhar o outro pequenino de cão. Olha, Glória. E toma. Vá. Toma, bebê. Toma. É outra lata. Não. Dá a outra. Mostra-me a outra. Não. Junto. Se eu apanhar. Ah, isto é boa. Salsecha. Quem é que gosta? É ela ou és tu? É ela? De salsicha. Sou eu. Não. Tu não gostas? Ah pá, não vou ter. Hummm. É bom. Isto já gostas. É pá, eu não te vou fazer fácil. Estás lixada. Não vou. Vou excluir a fácil. Se eu faço. Eu cozinho imenso. Tu sabes disso. Há uma coisa que eu adoro cozinhar. Ou várias coisas. Diz-me uma. Não é comer. É cozinhar. E também gosto imenso de comer. Senão também não fazia. Não olhes para a Cláudia. Vá. Responde. Uma coisa que tu gostas de cozinhar. Sim. Esta é a última pergunta da minha. É uma cena no forno. Tens que dizer o quê? É para batatas com alguma coisa. Mas o quê? Tens que dizer o quê? Carne? Não. Diz-me qualquer coisa. Ah. Se tu me puseres vitela em casa, eu não sei dizer que é vitela. Como é que queres que eu te diga isso? Não sei. Diz-me um prato. Ou diz-me um acompanhamento. Diz-me alguma coisa. Tens várias opções. Já estiveste tão perto de dizer. Eu sei o quê é que é. É tudo isso. É aquilo que vai ao forno que leva batatas e carne. Não. Não é isso. Essa é a tua resposta final. Não. Pô, eu disse que não era. Não faço ideia. Não sei. Mas tu adoras comer também ou é só cozinhar? Gosto de cozinhar e comer. É para a pizza. Ela faz pizzas todos os dias. Não! Batata doce no forno! É isso? É batata no forno? O que é que eu disse? Não! Eu pensei em dizer batata doce porque o que é que eu não disse? Ou era queijo camembert? Pois é. Sei que tu não gostas e eu adoro. Vai tudo ao forno, não é? O que é isto? É um 4. Não me metas aqui. 4. Se isso for atum. Sardinhas. Ah, eu não gosto. Tu gostas? O que é que eu gosto? Não gosto nada. Pois, isso é bravado. A Bia é a pessoa mais esquisita à face da terra. Malta! Não dou a perceber isto. Ela faz estas caras. Parece que é pior qualquer. É só sardinha. Não é bom, mas também... Há pessoas que adoram. É que não gosto. Não gosto. É para que não gosto. Se eu vomitar no gosto. Eu aposto que ela vai acabar por gostar. Não é mau, não é? Está-se bem. Descompe-te. Vá, faz-me lá. Estou ultima para a lupa. Olha quanto tempo é que eu namoro. Nem tu sabes! Nem tu sabes, amiga! Não sei sim. Não, não sabes. Eu pergunto-te isto 3.000 vezes por ano e nunca sabes. É pá, não sei os meses, nem os dias, mas sei os anos. Então, para aí... Cláudia namora há menos tempo do que tu, portanto, para aí 4 anos. 5. 5 anos! Ela sabias todas, tu não sabes um. Eu sei, eu respondi a todas da Bia. Falta, eu vou comer um bocado de atum. Com todo o gosto. Calada, que horror. Atum. Não. Obrigada. Já comi o meu bichinho hoje. Normal, vocês não vão perceber. Nós temos a atenção toda da Rosie e da Cluqui ao máximo. Tivemos que passar para a câmara de vlogs porque fiquei sem matrinha na outra. Nada profissional esta menina. Tive. Este é o segundo vídeo que eu gravo hoje. Tenho um desconto. Ah, pronto. Vai. Vai. Uma pergunta sobre mim, bem fácil. Ou seja, as duas sabem a resposta. E é a primeira a fazer bip para responder. Ok. Ela tem que acabar de falar primeiro. Tá bem. Qual é a raça de cão que eu quero comprar? Dimi! Que foi ela? Porra! Calma-te! Eu também sei! Esta é um tipo de fácil. Ele está sempre a falar. Isto é comida de cão? Gato ou atu? É comida de gato? Estamos de comprares duas latas de comida de gato. Não. Mas vocês querem que eu vomite outra hora. Não queres entrar com a comida? Não. Obrigada. Estou-me a guardar para o jantar da tua mãe. Deixa-me ver. Que louva. Com uma cenoura. A cenoura e qualquer coisa. Já viste as duas latas de gato? Vais fazer o orneão? Não! Vamos fazer o orneão. Eu escolho a parte que eu como. Deixa-me lá. Eu põe-me só aquela cenourinha pequenina. Anda lá. Deixa-te pedir. Isso é bom. É gostoso. Vais comer a cenoura? Podes. Vou tentar tirar um burro. Ah, tem que comer mais. Chiu! Eu não come mais. Não, isso é pouco. Não. Mãe, eu vou vomitar só ao pôr a cenoura na boca. Não vai-se comprar uma lata inteira para a menina, para ela comer uma cenourinha. Ah, o cara parece que eu comeste. Agora tens de comer. Eu comi. Não comeste nada. Cuspiste tudo. Agora é cenoura. Tens de comer. Deixa-te vir. Vai. Engola. 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 É uma nanás. É uma nanás. Rápido. Esta é a primeira comida de gato. Eu não quero. Não vai com os dedos, olha. Não quero. Cuidado. É que eu convidei-te e quem se lixa foi eu. Eu vou. Normal que o canal é teu. Mas pronto, malta. Acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem ver a dia cá outra vez. Digam, mas não é para comer porcaria porque eu não vou comer porcaria mais. Subscrevam ao canal. Coloquem gosto. Gosto por eu ter comido comida de gato duas vezes. Um outro parecia comida de cão. Quem se lembra? Quem ganhou o challenge entre nós? Comente. Comente no vídeo abaixo, na caixa de descrição abaixo. Quem ganhou não, quem perdeu. Gosto muito de vocês. Gosto muito da Beatriz Cardoso Gaspar. Nunca mais se esquece na vida. Não. Esta é uma da comidinha de gato. Não, mas esta tens razão para estar toda chateada comigo. E pronto, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.